Registramos na terceira esquadra um caso peculiar, onde foi encontrada uma cidadã na via pública, àquela da noite, já sem vida, com alguns sinais de agressão na zona da testa e também na zona dos ouvidos. É uma senhora dos seus 30 anos de idade e trazia consigo uma gravidez de 9 meses. Portanto, essa senhora acabou perdendo a vida. Os nossos técnicos de investigação criminal já se dirigiram ao local de fato para apurar as causas da morte desta cidadã. Portanto, nós apelamos à população, mais uma vez, a colaborar incansavelmente com a polícia na partilha de toda e qualquer informação que poderá ser útil para a segurança pública. Ainda na terceira esquadra, oficializou-se um grupo de Conselho Comunitário de Segurança que, no período noturno, irá fazer um auxílio à polícia na partilha de informação sobre a questão da segurança nos bairros que circunscrevem a terceira esquadra, com mais enfoque no bairro Gualane I e Gualane II. Portanto, este grupo vai ter um impacto significativo naquilo que é a segurança pública. E nós, mais uma vez, apelamos para os proprietários de residências que estão abandonadas, de espaços dos nossos bairros que estão abandonados. São espaços que servem para criminosos orquestrarem suas ações maicavélicas. Portanto, é preciso que haja requalificação desses espaços. tem sido muito usado por consumidores de droga, principalmente a canábis ativa. Portanto, esses locais igualmente servem para albergo de criminosos. São locais em que, depois de esses criminosos efetuarem assaltos, recorrem a esse espaço para guardar esses pertences, que tiraram de forma fraudulenta de seus legítimos proprietários. Por isso, mais uma vez, alertamos, devemos tomar muita atenção com esses espaços. Deve-se fazer requalificação, isto para os legítimos proprietários. Enquanto a população, imediatamente comunicar à polícia qualquer ação criminosa. Nós estaremos prontamente ao dispor para conseguirmos trazer esses indivíduos sob custódia policial e para que haja responsabilização criminal pelos crimes que esses indivíduos poderiam ter cometido. Portanto, em jeito de resumo, é isto que nós trazíamos desta semana que acabou já de terminar.